Música Este vídeo é 100% original do canal Bia Louca Isso é Onda de radiação Claro que te ajudo Obrigado Lembra que eu iria me vingar de você? Ei, se você falar algo pra alguém Essa espada irá parar dentro de você Ele voltou para salvar essa garota Ele se foi como um herói Escuta só a cara de Chihuahua Eu deixei ele lá porque eu quis, ok? O que? A gente nem se casou ainda, babaca Mãe, tivemos nossos filhinhos Quem tá aí? Me deixe em paz Mel, por que Mel? Da próxima vez, vê se confia mais em mim, ok? Eu vou embora daqui e a Kiara vai vir junto Ela é tão legal Vendo o que eu estou prestes a fazer Irá trazer extinção à raça Música 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 Por que eu teria? Porque eu sou um demônio, um monstro Você não é um monstro, é minha amiga Música Toma, isso é pra você Não se preocupa, é uma pulseira da amizade Música Indica que somos amigas Música Por que você tá causando esses desastres? Música Os humanos, eles... Música Música Não são confiáveis Música Mana, você tá bem? Vocês são uns monstros Música Talvez tenha sido aquele demônio que fez aquilo com a Mel Música Era alguém alto e de cabelo preto, Taz Música Eu era amigo da Mel, então você sabe quem foi Terremoto? De novo? Começou e foi tudo culpa de vocês dois Música Por que? Minha amiga estava causando todos os desastres Ela ia parar, se não fosse pelo Taz No seu comando, atirar a espada nela Música Eu só estava te protegendo Temos que pôr um fim nela Eu topo Vocês não vão chegar perto da minha amiga Você é a líder Você decide Precisamos ir atrás da garota Eu te odeio, Mia Odeio, odeio Não se preocupe, princesa Ela só precisa do tempo dela Socorro É você Max? Que bom que Tá bem Não conte a ninguém que me viu, ok? O que? Por que? Por que? Desculpa, maninho Eu chamei a Bia Ok? Ela entende de medicina e poderia te ajudar E aí, princesa? Tá ficando maluco, Max? Me deixou preocupada Achei que você tivesse me deixado Eu nunca iria te deixar, princesa O Taz me disse que você... Mana, pode buscar algo pra mim? Claro Bela não pode ouvir o que eu tenho pra dizer Ela não iria perdoar o Taz pelo que ele fez E eu não quero que ela guarde rancor dentro de si Taz arrumou pra mim Hã? Eu o que? Ele me deixou lá pra morrer, Bia Porém, por um milagre de Deus Eu consegui soltar a corda a tempo de fugir Entrei na casa que estávamos antes e lá fiquei Temos que fazer alguma coisa Espera Não podemos fazer algo agora Então foi o Taz, né? Bela Sai de perto de mim, Black O que eu te fiz? O que seu irmão fez, né? Quem te contou? Então você sabia? Bela, eu... Se afasta de mim, seu monstro Bela, ele é meu irmão E aposto que faria o mesmo pelo seu Me deixa em paz, Black Tudo bem, eu vou dar o seu espaço Só lembra que eu sou seu amigo e quero o seu bem, tá? Nunca faria mal a você Ah, até porque eu te amo Eu ainda não acredito que o Max está vivo O estranho é ele não ter contado nada do que aconteceu Ele deve estar traumando alguma coisa contra mim Vamos parar nessa casa aqui Assim poderemos treinar Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem este canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade do canal E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E se você for um fã do canal Bia Louca e quiser ter acesso a recursos exclusivos, se torne membro do canal Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão seja membro que está do lado do botão inscreva-se Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo Conto com a sua ajuda E não se esqueça de deixar o seu joinha E divulgar para os seus amigos este vídeo Um bom vídeo a vocês! Você é uma ótima líder, hein princesa? Aí, Max, como se sente? Ainda dói, mas estou melhor Aliás, cadê a Mel? A Mel, ela... Ela... Ela se foi Pera, pera, que? Como assim? Como isso aconteceu? Eu não sei Eu vi um tiro e... Cara, você é idiota! Que tipo de líder é você? Quem fez isso com a Mel deve estar por aí E você se preocupando com uma criança Que só porque ela é um demônio, você a julgou Como inimigo Quer saber? Eu estou indo para fora Você viu? Você viu? O Max virou a voz para a Bia Eu sempre quis ver isso E aí, Carol Tudo bem? Ah Oi, Max O que houve, pequeno? A minha irmã é uma teimosa Eu disse a ela que a Chloe era do bem Porém, ela não acreditou em mim Aposto que você também acreditou nela Afinal, você é o cachorrinho dela O amor deixa as pessoas cegas Tem certas atitudes da Bia Que eu também não... Concordo Aí, futura cunhada Estou com você O que houve, princesa? Parece um pouco tensa Não enche, Taz Ok, ok Mas olha Eu não deixaria o Max falar daquele jeito comigo Taz, vai treinar, vai Desculpa, mano Mas eu vou atrás da Chloe sozinha Vou provar a vocês que ela é do bem Aí, Bia Ai, Carla Sua irmã Ela fugiu Hã? Eu o que? Eu acho que ela foi atrás dessa tal de Chloe Eu a me Eu sou Eu sou Eu Eu sou